Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, seguinte, tô de volta aqui no canal trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, seguinte, hoje dia 8 de maio, a Rockstar trouxe mais um veículo aqui da nova DLC do GTA pra gente Esse aqui é o Overflood Tyrant, mas eu não tô aqui sozinho pra tunagem, eu tô aqui com o Elize e o My Fallen Angel na sessão O Elize tá aqui em calma comigo, fala aí E aí galera, beleza? Beleza? Bom, vamos lá então mano, vamos tunar essa maravilha aqui Vamos lá pra Los Santos, bora lá? Bora, bora Let's go Bom, chegamos aqui na Los Santos, bora lá então tunar essa maravilha aqui Vamos lá Eu acho que vai ficar bacana a tunagem hein Vamos ver aí, eu tô pensando já num azul ultra Acho que vai ficar insano nesse carro aqui velho Vamos lá, blindagem, vamos colocar 100% que é o mesmo de sempre Freios de corrida, motor, esse é o nível 4, é aquelas coisas básicas Escapamento, eu ainda sou mais original O original se encaixa bem ali naquele meio ali, achei insano Vou deixar esse aí Vou colocar capô de carbono, buzina, eu vou colocar uma San Andreas aqui Só porque, sei lá, deu nostalgia, tá ligado? Luzes, faróis, xenon, kits de neon, vamos colocar aí completinho né Cor do neon Eu acho que eu vou colocar um azul mano Que eu acho que vai ficar bacana com o azul que eu vou colocar na cor principal dele Não, eu curti, ficou um azul mais forte embaixo, um azul mais claro em cima Principalmente na luz aqui Eu curti Vamos cor secundária então É só aquilo ali, a cor secundária? Mano, eu acho que nem compensa muito eu colocar alguma cor dentro Eu vou colocar um azul O que tá aqui Cadê o azul ultra? Azul ultra Ah, gostei Tá aí Deixa eu colocar em primeira pessoa Nossa, ficou maneiro até Ele é um interior bem simples, só que bacana Eu gostei do interior Achei legalzinho Vender É fechado aqui atrás É, eu preferia que fosse aberto né Mas a Rocksark é assim, então né Vamos deixar assim Nada Pois é Saia Vamos deixar ali Carbono Spoiler De rua, de pista, de competição É, eu vou deixar de competição Qual que você colocou no seu carro? Eu coloquei o último de competição É, eu vou deixar esse aí também Transmissão Pode colocar aí de corrida Turbo Vamos colocar né Lá vai minha grana Embora Mentiroso Ah, mentiroso Vamos colocar rodas Essa aqui eu acho que foi uma bacana Viu Eu sempre coloco essas aqui Eu curto essa aqui Daí é a Carbon Solar É, não É a Cheta Carbon Essa aqui que é a Carbon Solar Vou deixar essa Cheta Carbon Eu acho Tá aí, deixei essa aqui Tá, agora vamos escolher aqui a cor da roda Vou deixar um preto Normal mesmo Vou colocar preto e carbono Mas não vai fazer diferente Já que é tudo preto né Pneu Vamos deixar aí personalizado Mano, esse pneu personalizado Eu não vejo Mano, só adiciona ali A marca da Atomic Tá ligado Adiciona mais nada Só fazer merchan só Pneu prova de balas Fumaça do pneu Vamos deixar azul Azul ou preto? Escolhe Ah, fumaça? Deixa Deixa o preto vai Porque azul já tem bastante no carro Tá aí, preto Nossa, mas ficou bacana esse carro Com detalhe preto e azul Mano, eu curti E agora janelas Vou deixar esse fumaço intermediário aqui Bem simplesinho Seria legal se tivesse a noite Agora pra ver como que esse Ah, mano Aí sim, hein Nossa, insano demais, velho Fazer o seguinte, LZ Pega teu carro aí Bora lá fazer um speed test Vamos mudar uma corrida ali no aeroporto Fazer o seguinte Fica nessa linha aqui da frente, ó Essa Esse risco aqui na tua frente É isso Vamos Isso Vamos na granada Aí Joga, explode Bora lá Que? Por que teu carro é mais rápido? Ah Vai sabendo É Por que o teu é mais rápido? É É É, eu acho que tá faltando Eu acho que tá faltando alguma coisa aí Viu, LZ Não ia falar nada não Mas, tipo É Tá daí Eu tô Vamos nessa aqui, ó Desse lado aqui Que é maior A pista aqui Vamos aqui, ó Aí Aqui é um pouco maior Aí O teu agora tá mais rápido, mano Vou até baixar aqui Vou até baixar aqui dentro do carro Fazer o espaço aqui Alguma coisa Ah Você tá me passando Ei, meu Deus Vamos, hacks aí, é Ah, hack É Eu Tá louco, é Tá louco Ih, rapaz Mas, sério Agora eu não entendi Eu não entendi Por que que tá mais rápido Do que o seu É o mesmo carro Você colocou tudo no máximo, né Coloquei, coloquei Ah Estranho isso Sei lá Bom, galera Mas, enfim É isso aí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se curtiram, já sabe Não esquece de deixar o like embaixo Se inscrever no canal E ativar as notificações, tá certo E o like que é o mais importante, tá Que é assim que o YouTube Envia E divulga vídeos novos aí, tá certo E, sei lá Ativar as notificações Porque vai que um dia Eles dêem uma função Pra esse sininho, não é mesmo Twitter, canal do LZ Tá na descrição Meu Twitter tá na descrição Segue nós lá E é isso Valeu, LZ Tamo junto Valeu, falou, tchau Fui Até o próximo Vídeo Fui